Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bia do canal Ficando Gata e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, aliás, um vídeo bombástico. Eu vim aqui dar 5 dicas pra você ficar com o cabelo lindo e eu garanto que se você seguir a risca essas dicas, o seu cabelo vai ficar lindo e maravilhoso. Ah, e eu também vou indicar produtos incríveis. E a primeira dica é, você tem que descobrir qual é o seu tipo de cabelo, porque imagina, se você tem o cabelo oleoso e tá usando produto pra cabelo seco, não vai adiantar nada, né? Então primeiro descubra qual o seu tipo de cabelo, se ele é oleoso, misto, seco. A próxima dica é quanto à lavagem dos fios. Isso é muito importante também. Quando você tiver com shampoo, primeiramente, você tem que lavar o cabelo duas vezes. A primeira vez que você lava, vai tirar aquele grosso do cabelo, a sujeira mais pesada. Já a segunda vai abrir a cutícula pra receber então os produtos. É importante também você massagear bem o couro cabeludo. Aí que tá o segredo, gente. Massageia bem com as pontas dos dedos e a espuma que se formar, aí sim você desce pro comprimento do cabelo, massageando, fazendo um carinho nele. A próxima dica, já que a gente tá falando assim na ordem, shampoo, agora vamos pra máscara. A máscara tem que ser uma máscara boa, com ativos hidratantes. A que eu indico pra vocês é a banho de verniz da Forever Liz. Eu amo essa máscara, ela é mega hidratante e ela tem depantenol. Saiu do banho então, aplicou o shampoo, a máscara na hora de secar. Tem um monte de gente que pega a toalha, enrola tudo no cabelo. Gente, não faça isso. É morte decretada pro seu cabelo. Isso causa frizz, deixa o cabelo sem brilho. Então na hora que você for secar o seu cabelo, saiu do banho, pega uma toalha macia e vai enxugando assim o cabelo. Não fazer aquele torcido todo. Isso causa muito frizz, então não faça isso. Sempre vem dando aquelas apertadinhas até você sentir que saiu todo o excesso da água. Gente, então nós aprendemos a lavar o cabelo corretamente com shampoo, aplicamos a máscara, secamos com a toalha, aprendemos a secar com a toalha e agora chegou a parte de cuidar das pontas e do couro cabeludo. Pro couro cabeludo, o que eu indico pra vocês é esse tônico, que é o Cresce Cabelo da Forever Liz. Eu não vou ficar falando muito dele não, porque a Natasha já fez um vídeo incrível dele aqui no canal. O card vai aparecer aqui em cima pra vocês, tá bom? Eu só vou adiantar que ele é um tônico fitoterápico natural. Então você vai aplicar diariamente no couro cabeludo e vai deixar agir. Já o produto que eu indico pra vocês usarem nas pontas é esse levin com proteção térmica da linha Banho de Verniz da Forever Liz. Esse levin é ótimo, ele tem ação antifreeze, tem óleo de coco na composição, queratina. Eu indico muito pra vocês, ele é ótimo. E como eu sou muito legal, eu vou dar uma dica extra pra vocês, que é ter uma boa alimentação. Todo mundo já sabe disso, mas sempre é importante a gente frisar, a gente lembrar. Uma alimentação rica em proteína, porque o nosso cabelo é feito de proteína, com ômega 3, vitamina A, vitamina C. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi dando dicas para cabelos lindos. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, compartilhar com as amigas. Lembrando do vídeo da Natasha, então se vocês ainda não assistiram, vão lá assistir. O link vai estar aqui em cima. E também aqui do lado, eu vou deixar alguns links de outros vídeos para vocês irem lá acompanhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!